Bom galera, vamos lá então continuar Outer Wilds. Cara, esse jogo seria um jogo que eu tranquilamente jogaria offline, tipo, jogaria não estando em live, só pra me imergir nele, meu nome. Cara, o jogo é bom, meu nome. É acordar. Cara, é sempre um, é sempre diferente. Por que é sempre diferente, toda vez? Olha lá, a cápsula, tá vendo? É sempre diferente, cara. Isso tem alguma coisa, isso vai ser importante em algum momento. Essa questão da cápsula já está sendo lançada logo que a gente acorda. Meu nobre. Joguinho bom, joguinho bom, meu nome. Afivelar os cintos? Somos humanoides. Bora lá então. Madeira na nave, meu nome. Agora eu estava vendo que tinha madeira na nave. Cara, vamos para o gigante. Profundezas do gigante. Nossa, eu... Nossa. Quase aconteceu um acidente, meu nome. Pode acontecer um acidente ferrado, meu nome. Temos que descobrir... Tem uma estátua anomai lá no fundo desse gigante. Nós temos que conseguir... Já exploramos esse... Né? Nós exploramos esse bagulho. Olha lá o pedaço de terra. Você viu o indo para o alto, ó? Caso das tempestades. Que doideira, cara. As tempestades jogam os pedaços de terra... No alto, mané. Entramos aqui. Nós temos que ir para o fundo, cara. Mas será que eu posso ir com essa nave para o fundo? Nossa, quase caiu em cima de mim. Tá, tudo bem. Achamos o local. Vamos explorar esse lado aqui. Cara, o que é exatamente esse símbolo, hein? Tipo, esse símbolo tem todos os planetas. Isso é anomai, né? Aqui eu não consigo pular. Cara, esse negócio de tempestade é assustador, velho. Porque ela pode simplesmente pegar e jogar tudo para cima aqui para o espaço. Cara, isso daqui é a estrutura anomai. Eu acho que é o que faz... É o que faz ser possível aquele negócio da lua rastrear o planeta. Nossa, isso aqui está gigante, não está? Não é o que é normal? Não consigo entrar? Consigo. Só que não vai ter alguma coisa aqui, cara. Tá, tem escritas. O que é isso? Não venha para cá, por favor, furacão. Boas-vindas para a profundeza dos gigantes, amigos. Estou empolgado por finalmente conhecerem as estátuas. Se eu não estou em minha morada, provavelmente estarei em minha oficina. Você está falando da estátua que abriu os olhos? Não está me revelando nada. Mas está girando. Tá, beleza. Eu li ali, mas tem o outro lado. Minha oficina? Nobre, não tem mais nada. Calma aí. Aí vai vir um furaco. Cara, que sensacional isso aqui. Minha oficina, eles conseguiram passar direito. Ah, como é que é? O... Aquela... Aquela sensação de estar em um ambiente hostil, tá ligado? Com essa questão dos furacões aí. Não, é ali no meio. Ali no meio é que... E aqui não tem mais nada. Bom, vamos em frente, né? Não, é melhor deixar a nave aqui. Que? Que isso? Pera, isso aqui é para pousar a nave. Eu consigo deixar a nave lá tranquilamente. E ela não vai escapar de lá. Nave, pera aí. Eu vou te deixar aqui, cara. Consegue encaixar? Não, não dá para encaixar. Estou perdendo tempo, galera. Enquanto eu perco tempo, a tempestade está vindo. Eu me sento naquele interestelar, tá ligado? Por que eu já tinha um interestelar aí? Aquele... Onde tem aquelas ondas gigantes? Mas aquilo lá é diferente daqui. Só que... Mano... Árvores detectadas. Isso aqui é os tornados. Dá para ativar isso aqui. Estruturas nomai. Mais. Eles testarão as estátuas memoriais hoje à noite. Philox disse que é isso que pode ser perigoso. Por isso não podemos ir. No entanto, e se Lamy... Lamy. Nosso personagem, né? Lamy. No entanto, e se não usarmos a porta e nos infiltrarmos de outra maneira? Alguém de acordo? Target. Philox nos disse estritamente para não fazermos isso. Eu também quero ver o teste, Lamy. Mas é um fisco enorme. Nós não deveríamos. Talvez o Philox nos deixe ver algum outro teste. Tá. Estátuas memoriais. Então é aquela estátua que abriu os olhos. É chamada de estátua memorial. E aí, galera. Como vocês já assistiram em telestelar, mano? Muito bom o filme. Vamos lá, galera. Comenta aí no chat. Tá, beleza. Tem três. Tá vindo? Não, aparentemente estamos tranquilos por enquanto, por hora. Tá vindo um ali. Não sei se é pra cá, mas tá vindo. Mas trovão, mano. Então faltou ter os raios, né? Ah, meu irmão, volta às 11. Ô, shuriken. Tá atrasado sua live, mano? Alguém avisa pra um rapaz aí que tá atrasado a live dele? Caramba. Tá, não é por aqui que vai pra baixo, então. Ah, não adianta lançar. Dá pra ver o que tem. Uma entrada deve ser... Já era. Puts. Minha nave. Tá flutuando. Não bate na nave. Ah, mano. Que merda. Ah, mano. Eu tentei voar na nave, só que eu não tava... Aqui. Aquela vai ficar e não vai sair, não. Mesmo se for pro alto. Isso é bom. Tá bom. Tem que abastecer. Esse lá é o filmão. Atualizei, valeu. Nossa, mas ninguém avisou pra ele, né? Pera, galera. Vocês saíram fora, né, mano? Nessas horas eu converso sozinho. Fala, Puts. O que vai? Eu levo dano porque a gravidade aqui é muito alta. Ah, mas depois de mil horas vai continuar? Depois de mil horas eu vou... Vai duplicar o preço. Cara, tipo, beleza. Eu não vou conseguir andar por ali. É como se eu tivesse que ir justamente. Não, calma aí. Eu vou ter que deixar aqui. Faz parte do level design. O que tá acontecendo, cara? Faz parte do level design a questão dos furacões. Poder esperar os furacões virem. Levar essa estrutura toda pro ar. Vai poder ser capaz de ir pro outro lado. Vamos esperar. Aqui será que eu consigo? Use o propulsor do estilajato. Não, aqui eu consigo. Aqui não parece ser possível. Consegui. Outra estátua. E tá com o olho aberto essa. Droga, não dá pra entrar. Oficina de estátuas. Eles faziam várias dessas. Deve ser pra guardar as memórias deles. Pra poder guardar conhecimento. Vamos embora. Matéria antigravidade. Tá, mas... Onde eu vou partir daqui? Ah, tá. Aqui. Vamos rápido que vai vir o bagulho... O tornado. Abusas detectadas. Ué, eu dei a volta. Mas o quê? Isso tá errado. Nossa, chega dando local novo. Nada, mano. As construções não tem nada de escrita. Nada. Posso me auxiliar? Tá curtindo o game? Tô, pô. Tô curtindo. É o que eu falei. Esse game seria um dos únicos dessa live que eu jogaria offline, cara. Tipo, eu jogaria sozinho. Só pra me divertir. Lá vem. Tá? Lá vem. Se segurem. Senhoras e senhores. Já com a perspectiva, parece que ele abaixa, né? Parece que ele que abaixa o furacão que cai, ó. Mas não. Ele tá levando a gente pro alto. Não. Eu tenho que ir pra baixo, cara. Vamos aproveitar. De alguma forma, acessar. Vai, 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 vai. Não afunda. Ah. Meu nome, que bizarro. Acessamos o outro lado. O outro lado de fora quebrou com o tempo. Tá vendo? Faz parte do levo. Vai de novo. Entra. Cara, isso é genial, velho. Mas depois... Ah. Achei que eu... Hum, várias estátuas. Estava esculpindo as estátuas. Nessas pedras. Tem uma perfeita aqui. Que opções se eu tirar pra pausa... Tirar o pause do tempo. Parar o tempo. Parar o tempo. Parar o tempo. Pronto. É. Yahu pode... Philox. Yahu pode gentilmente se afastar para que Das fique mais perto da estátua? Ao parear, a estátua escolherá quem estiver mais próximo a ela. Philox. Viu como os olhos dela se abriram? Isso nos diz que a estátua foi pareada com Das. Agora não importa onde ele esteja no sistema solar. A estátua de Das gravará suas memórias e as transmitirá para o projeto do Gêmeo Cisento. A estátua transmite... Se conectou comigo... E vai transmitir para o projeto do Gêmeo Cisento. Tem aqui no Gêmeo Cisento depois. Yahu. É uma excelente escultura, Philox. Das. Ele conseguiu se superar de novo, não é verdade? E agora que tivemos o primeiro pareamento com sucesso, nós podemos testar o meu protótipo de armazenamento de memória. Das. Cada estátua enviará as memórias de um único Nomai para a sua própria unidade de armazenamento dentro do Gêmeo Cisento. Philox. Cada unidade de armazenamento será equipada com uma máscara. A parelha da estátua que será capaz de enviar as memórias armazenadas de volta aos Nomais correspondentes. Tá. Pelo que eu entendi, então, a estátua armazena as minhas memórias. E transmite para o Gêmeo Cisento. Que é um planeta binário. Alguma estrutura lá capita. Mas essas memórias são usadas para ser armazenadas? Como se fosse, tipo, uma biblioteca de memórias de cada Nomai. Aqui, ó. A estátua abre o olho. Ó. Ah, é um ciclo. Tipo, o Nomai manda a memória. A estátua para a estátua. A estátua manda as memórias para o... Ah, isso aqui é a representação da estátua. A gente vendo quando morre. A estátua manda a memória para o projeto do Gêmeo Cisento. Agora eu não entendi isso aqui. Tipo, o meu Gêmeo Cisento, esse aqui manda as memórias de volta? Rapaz. Pera, é por isso que eu estou tendo as memórias... Eu estou preso no ciclo. Eu estou... Eu estou ainda... Eu estou... Reavent... Tipo assim, eu volto... Quando eu morro, eu volto no ciclo com as minhas memórias. E meio que a estátua está mandando para mim. Porque ela continua com os olhos abertos. Os olhos abertos, mesmo depois que eu morro. Ciclo da Morte? Não. Não é ciclo da morte. É por isso que a estátua está com o olho aberto. Mesmo depois que eu morro, ela continua com o olho aberto. Porque... É como se fosse um estado atemporal. Ela salva minhas memórias no local atemporal. Porque eu volto no tempo, aí já é outra questão. Vamos ser levados agora. Pegar a Gêmeo Cisento. Gêmeo Cisento e... Rabox, eu... Está vindo, tá? Está vindo. Estamos lascados. Que medo, mané. Falox, eu instalei as máscaras dentro do projetor do Gêmeo Cisento. Por isso que vai acontecer. Vamos ver. Vai dar o bruxo por um real. Barra inversa o quê, meu nome? Meu nome. Estamos gravando zero. Olha o sol. Estamos voltando. Puxão. Essa é a atmosfera. Caralho, eu morri, mané. O da Silva, manda 51, mané. Barra inversa, barra, barra inversa, barra, barra inversa, barra, barra, barra inversa, barra, barra, barra inversa, barra, 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 bar morrer né tava queda livre mané eu não pensei nisso cara como é que eu evito morrer eu tinha que tá na água eu tinha que pular na água também acho que não ia ter como o que merda bom aí e aí é o arromo de novo a lua a lua quântica Viu? Sumiu Ah, mãe, não quero bater aí não, hein, meu nome Tá, a gravidade já vai nos levar Pra dentro do planeta automaticamente Não, vamos continuar de onde estava, mané Olha a nave A nave do... Ela boia essa nave, é isso mesmo? Peraí, a nave boia? Cadê a nave, mané? Do cara? Faz sentido, a nave tem umas boias Caralho, é isso, mané? Olha o tamanho desse Tem outras estruturas aqui, mas, mano, vamos terminar o que a gente estava vendo Aqui temos um acampamento Você tá aqui, meu nobre? Ele tá aqui Vamos falar com ele, então? Pelo que eu vi, a nave... Boia Ele tá perdido, a nave dele lá na frente Cara, a física desse jogo é incrível, velho Ah, depois que a nave tá no chão, eu posso levar ela mais pra dentro Olha, tanto sinal, mané Cara, que aquilo ali andando, mano Tem uma superfície que ela tá andando Acho que todas as superfícies nossa devem andar Pera, ele tá dizendo que eu não consigo subir ali, é isso? Ai, caramba Eu não consigo subir ali Tem que esperar o tornado vir Nave, fique bem, tá? Por favor É agora, galera O próprio, eu acho que eu não vou ficar bem Ai Queda livre Eu vou morrer de novo, cara Queda livre não é brincadeira, não Desafio Minha nave continua aqui Ele tá aqui, mas... Porra Pera Aqui em frente não tem nada Não tem Você entrou errado, mané Aqui em frente não tem nada impedindo Gabro É você? Ah Que bom, é você? Vamos ver que chegou aqui a salvo O primeiro lançamento solo é uma loucura, não é? Então Não surte algo do gênero Mas eu meio que tenho morrido repetidas vezes Sei lá É bem estranho Pera, ele também? Não só eu? E você? Você morreu em sentimento ou é só comigo? Nossa, não é só comigo, galera Ele também? Não, comigo também Nós estamos em um loop temporal O tempo tem se comportado de forma estranha ultimamente É um loop temporal Poral Faz sentido Legal Você tá aceitando isso? Muito bem O mesmo que você Sinceramente, eu gosto de experimentar coisas novas Eu nunca estive num loop temporal antes Quero dizer Eu não acho que estive num loop temporal antes Parece que é só a gente Parece que só a gente percebeu que o tempo está todo estranho Tentei um rádio para a cordeana E perguntei se havia morrido também Mas ela pensou que eu falava metaforicamente Mesmo que eu conte para a cordeana sobre o loop temporal Ela não se lembrará mais de nada quando o próximo ocorrer Isso que é um foda Não percebe que as coisas estão diferentes E outra coisa estranha Toda vez que morro Todas as minhas memórias daquele loop Se reproduzem para mim Tenho quase certeza de que tem a ver Com aquele grande estátua no maio de pedra Que encontrei em uma das ilhas É, eu vi uma com o olho aberto Deve ser a dele Eu estava olhando para ela Até que ela abriu os olhos e começou a brilhar Ela reproduziu as minhas memórias Como se estivesse vendo pelos meus próprios olhos Como acontece toda vez que morro Isso aconteceu comigo com a estátua do museu Com você também? Hum, então as estátuas no maio tem a ver com o motivo de nós estarmos cientes do loop Então sem estátuas brilhantes Sem ciência do loop Acho que essa é a minha principal teoria Mas se você encontrar mais alguma novidade sobre as estátuas ou loop temporal Me avisa, tá? Estarei por aqui De qualquer forma, isso é novidade para mim Mas e aí? Essa é a super viagem solo Mais ou menos Vamos falar disso, né? Como o espaço está te tratando? O que você está fazendo aqui fora? Bem, na verdade o que estamos fazendo aqui Não, só estou brincando Estou aqui fora explorando nosso sistema solar igual você Mas eu digo uma coisa O espaço lá fora te faz pensar É quieto e calmo lá fora Quero dizer É geralmente quieto e calmo por aqui De vez em quando o ciclone aparece E tira a minha ilha paradisíaca totalmente da água Então, não é tão calmo O ciclone aparece O que devo explorar no poder do gigante? Algo que talvez goste de saber A cada início de loop temporal Eu vejo uma luz brilhante no céu Algo deve estar acontecendo lá na órbita do planeta Eu sempre vejo isso também, mano E é isso que eu falei Que vai ter a ver Nossa, uma rocha viajando E sempre é diferente Algo deve estar acontecendo lá na órbita do planeta O que mais? O que mais? Você já foi na ilha da estátua? É como eu a chamo Já que é a ilha onde eu encontrei A estátua brilhante dos nomais Entendeu? A propósito Eu estava na ilha das estátuas Quando aquele negócio brilhante aconteceu É uma boa praia pra isso Eu dou um 7 e um total de 10 Numa escala de relaxamento de gabro Se tiver vontade de visitar a ilha da estátua É aquela ilha com Duas ilhas conectadas por um arco de pedra Bem, de qualquer forma Mais ou menos conectadas Você vai ver Ah, lá vem de novo o ciclone, né? Puts Você quer dizer Espera aí E agora? O que eu vou fazer, mané? Ela já vai ficar no chão? Mas eu vou morrer, cara Ele voando Eu vou morrer, cara Não morri, não Ah, não morri porque eu não estava em queda livre Eu estava me segurando no chão Cara, você Você deve ter engolido umas águas aí Nesse bagulho aí Se assopra Ó, vamos lá Você já ficou olhando o ciclone por tanto tempo Que começou a ficar hipnotizado? Estou te dizendo Eles colocam você em trânsito E ficar encarando por muito tempo O que está rolando nesse planeta? Aham Eu sei, eu sei, né? Ah, você quer dizer, tipo Pra te contar mais? Tipo Pô, o que está acontecendo aqui? É Aí o cara Pois é, doideira, né? Tipo Ah, não, pera Você quis dizer realmente Que eu vou te contar mais? Ah, você quer dizer, tipo Pra te contar mais? Entendi Bem, a profundidade do gigante é enorme Mas sua maior parte É composta de água Nada de novo aí Tem uma correnteza forte Por baixo da superfície Que evita Que qualquer coisa Afunde ali Sério Eu tentei de tudo Para passar pela correnteza Mas nada funcionou E as porções de terra Pelo que contei Eram umas quatro ilhas Incluindo essa Tem também aquela Com a estátua Nomae Que vi na praia Você viu ciclone? Sim É meio difícil não ver Eles tiram Tudo do caminho Inclusive as ilhas Uma dica Se ele te levar Tente aterrissar na água Mas é difícil morrer assim Onde está sua nave? Essa é uma boa pergunta Está nesse planeta Em algum lugar Com certeza Com certeza Quero dizer A menos que um ciclone Tenha aparecido E levado ela Para o espaço Seria bem louco Espero que não esteja só Eu encontrei uma coisa Eu fui lá dentro Da ira da estátua Então os nomais Criaram as cabeças De estátua Para gravar memórias Hein? É Dá para imaginar Os nomais fazendo isso Não tenho certeza Para que Mas parece mesmo O estilo deles Você acha então Que as estátuas Gravaram as nossas memórias? Porque eu lembro Que aquela Na praia Me olhava esquisito Então ela deve ter Ela deve ser Minha amiga de memória Eu vou ter alguma coisa Eu vou ter que parecer O canhão de sonda orbital Uau Aquele é o canhão de sonda Se quebrando A cada início de loop temporal? Sério? Você descobriu? Descobriu o porquê? Muita energia É meio assustador O quanto isso soa Como algo Que seu despato E a dor se fariam É bem impressionante Ver algo que os nomais Construíram E que realmente quebrou Parando para analisar Quebrar Talvez seja o termo Errado Porque parece que O canhão de sonda orbital Ainda está disparando Com sucesso Com sucesso No início de cada loop temporal Pois é, cara E ele também viu o canhão Disparando Disparando Tinha comprado Esse game Até agora Luzerei Porque eu sou Delexo Vou ter aqueles que Estarem de gravidade Por perto Deve ter Eu encontrei Deixa eu ver Que eu tenho Mais alguma coisa Na verdade Esquece Não se preocupe Se desavontade Para me encontrar Quando descobrir algo legal Você sabe onde me encontrar Fechou Meu nobre Tem alguma coisa Para explorar Nessa ilha Aqui ainda Também Minha nave é rápida Calma aí Minha nave Lá vem Opa Calma lá Bichão A gravidade aqui É foda Tá vendo Tem a Como que eu vou Pera Era só continuar O caminho Que eu ia Tá Então vamos Eles não falaram Sobre a estrela Cara Se na vida real Isso for Isso realmente acontecer A gente tá preso Em vários loops temporais Onde nós temos A chance de refazer As coisas Só que a gente Nunca vai saber Talvez toda pessoa Que morreu Pode estar Em um loop temporal Toda pessoa Que morreu No mundo E ela E ela nunca morre Tipo Igual aqui no jogo Calma Fica bem preso Eu tenho que forzar pra baixo Pra ficar preso Na terra Aí eu não morro Faz sentido? Faz um pouco Porque desacelera Bem A fogueira dele Bom, eu tinha que abrir Marshmallow Por causa desse jogo Mano Só que aqueles Marshmallows Que não são esses Que não são esses Tá ligado Tá, não tem nada aqui Vamos voltar lá Onde a gente tava Pô, cara Eu tava lendo O bagulho, cara Queria ter zerado A região Cara O que é aquela Aquela A ilha ali, mano Antes disso Vamos Terminar o que nós Começamos, cara Porque senão A gente vai Fazer um monte de coisa De uma vez Não vai dar certo Vamos ter que achar Aquela outra ilha O barulho da chuva Na nave Aquela ali Lança pro espaço Isso aqui Nós já fomos Nessa ilha Só que eu não Consegui achar Nada nela Onde será Que tá outra, hein Pera What the fuck É Só não tava Passando Só tava Não tava Carregado as coisas Putz, cara Pode é isso Cara, como pode? Eu realmente me sinto Sei lá, véi Aqui, 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 aqui Rápido Coloca a nave aqui Vai quebrar a nave Fudeu Nossa, lascou demais Cara Cadê um pedaço de terra? Meu nobre do céu Por pouco tempo Eu não teria conseguido Nossa, estação Nossa Perto de Me lascar, né Tá, pode deixar cair Cara, esse bagulho dá muito medo, véi Meu nobre Aqui, aqui, aqui Nossa Que sorte Foi certinho Vou ter que fazer Nós temos que esperar Ir pro espaço Agora Enquanto isso acontece Vamos ver aqui Crião de sonda arbitral Módulo de lançamento Módulo de controle É o que descobrimos Ilha do abrulho Caverna de gravidade zero Cara, esse aqui é muito legal, véi Tudo está se conectando Simulador de tornados Canhão de sonda arbitral Os restos quebrados de uma estação espacial no mar Orbitando a profundeza do gigante Há três caminhos de acesso partindo da área de comando central O canhão de sonda arbitral foi criado para encontrar a localização exata do olho do universo Os nomais forçaram o canhão de sonda arbitral Até o seu poder máximo para criar a melhor chance de encontrar o olho do universo E ele se quebrou por causa disso O módulo de central de controle Recentemente recebeu uma solicitação do projeto do gêmeo cinzento para lançar uma sonda O canhão estava alinhado com a trajetória de sonda selecionada aleatoriamente A sonda foi lançada com sucesso Mas a integridade estrutural do canhão foi comprometida no processo Danos foram conectados em vários módulos O módulo de lançamento foi extremamente danificado Mas sua piscina de projeção ainda está intacta Uma anomai chamada Mallow disse que não importava se a integridade estrutural do canhão fosse comprometida Já que só precisaria disparar a sonda uma única vez Uma anomai chamada Privet informou que eles não seriam capazes de receber os dados da sonda Se o modo de rastreamento da sonda fosse destruído O modo de rastreamento da sonda está recebendo dados da sonda lançada Qualquer anomai a bordo do módulo de rastreamento da sonda seria o primeiro a ver as coordenadas do olho do universo Um computador anomai informou que o módulo de rastreamento da sonda consta como um desaparecido Eu vi o modo de rastreamento da sonda através de uma piscina de projeção nomai Eu vi o modo de rastreamento da sonda através de uma piscina de projeção nomai Parece que o módulo está submerso Pude ver a eletricidade roxa por fora da janela visualizada Tá, é isso que eu estou tentando encontrar Ele está aqui na profundeza do gigante Estaleiro de construção? Os nomais construíram o canhão de sonda orbital no estaleiro de construção, na profundeza do gigante Hum... A brulho sombrio Depois eu vou ouvir o da brulho sombrio Mas tudo está levando a ilha de gabro Tá, chegou Chegou o momento, galera Ah, o sol explodiu Não Ah Puts, sol A supernova aconteceu Mas é só eu e o gabro que estamos numa... É só eu e o gabro que estamos numa linha temporal Olha, de novo o módulo, cara De novo, cara E por que cada vez ele está sendo enviado para um lugar diferente? Droga, vamos achar de novo aquela superfície Droga, vamos achar de novo aquela superfície Tchau, tchau. A lua quântica de novo. Tipo um Júpiterzinho, mano. Temos que ir com cuidado. Que susto, mano. Era a sombra da nave. Caraca, que susto eu levei, mano. Que susto eu levei, mano. O gabbro tá ali. Deixa eu conversar com o gabbro. Que eu morri de novo. A gente vai... Nós dois morremos. Então eu vou poder trocar alguma informação. Certo? Nossa, não vai sem a roupa. Bora. A gente vai ter algum diálogo. Tipo... Pô, nós morremos de novo? Ih, mano. O que é que tá ali? Sabe, eu meio que deveria ter construído uma rede aqui antes de ficar nesse loop temporal. Ele tem que conseguir toda vez. Ah, não colocaram o diálogo pra isso. Poxa vida. Porque nós dois estamos no loop junto, cara. Nós tínhamos que se juntar, velho. A gente tinha que se juntar, mano. Nós dois. Para descobrir o que tá acontecendo. Cara, o loop temporal significa que você tá num jogo com vida infinita, mano. Quer dizer, com chances de... Tá num jogo que você pode dar retry. Não, não vida infinita, né? Seria... Não seria muito certo. Mas você pode dar retry no bagulho. Na parada. Aqui, achei. Droga, tá vindo o ciclone já. Meio bruto, né? Agora é esperar, manobre. Não tem o que fazer. Não é aquela ali, hein? Nós já vamos ver o que tem lá depois. Olha que interessante. Acontece exatamente a mesma coisa que acontece com a nossa terra. Vai abaixando. Caralho, é isso. Deixa eu jogar um desse num... Num tornado. Cadê o tornado, mané? Espera a gente dar a volta. As ilhas estão se mexendo. Acho que aqui é o polo sul do planeta. A ilha se mexendo, tá vendo? Tá vendo que o planeta vai girando? Poxa, por que ele gira pra cima um pouco? Entrou em órbita? Caraca! Agora sim, vamos ver. Oxi. Dá pra ver o núcleo do planeta. Mas ele não foi jogado pra fora. Ele tá boiando. Peraí, o quê? Acho que ali... É... Não joga pra fora? Deve ser a correnteza que ele falou que não consegue passar isso. Tá vendo? Não, não passa. Deve ser essa a correnteza? É, aqui eu posso ficar que eu fico seguro. Né? Ao cair. Vamos jogar naquele... Naquele tornado ali. Pô, não deu certo, mano? Cara, é assustador isso aqui. Ó, treventinho! Imagina você estar nesse planeta e você ver esses tornados, cara. Agora sim. Ué! Onde tá? Ué! Ele tá escuro. Entrou na atmosfera. Eu acho que na real isso aqui é porque... É realmente porque não tá carregado lá fora, eu acho. Acho que fora do planeta não tá carregado. Ou é porque tá de noite, sim. Um pedaço do planeta saindo pra fora. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Boa. Bora, 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 bora! Rápido! Não, não, não bate! Não! Ah, eu vou morrer. Lascou Não consegui, cara Caraca, véi A nave não vai pra baixo d'água não, vai Que droga, porque eu fui morrer na primeira vez, né Tipo, roubeira, morri lá dentro, véi Só que eu poderia já ter passado daquela parte Mais uma vez a lua quântica Pode entrar, meu nome Caraca, véi Temos esse outro aqui Não, mas calma, calma, calma Tá, vamos ver qual é Dessa parte aqui, vai Essa parte aqui tem um que, mano Calma Uma escada Mais tornados Pergaminhos Caçavra É isso, concluímos a construção do módulo final do canhão de sonda arbitral E estamos prontos para colocá-lo em órbita em torno das profundezas do gigante para iniciarmos Aqui é a construção Caçavra A todos os meus amigos aqui da estação da construção Do estaleiro da construção A minha gratidão por trabalhar incansavelmente Apesar de ter perdido A esperança Eu realmente acredito que esse canhão possa ser bem sucedido Quando outras tentativas falharam Das Estás ficando meio meloso conosco, amor Estou encantado com as tuas palavras Mas tu não és assim Que doideira saber que essas palavras são de gente que morreram, né, cara Caçavra Se um dia for tão nojento quanto o Malo e o Avens juntos Das Tu poderás me lançar do canhão de sonda arbitral Explorei esses dois Caçavra Nosso próximo passo é enviar o Privet até o canhão de sonda arbitral Para instalar o sistema de rastreamento de sondas Conhecendo meu irmão Avens e sua esposa Desejará lançar a sonda com o máximo de energia Possivelmente Receio o canhão quebrar com atenção Proponho dar ao Avens e amá-los uma configuração de energia máxima Um pouco inferior ao máximo absoluto Para então dar vazão ao entusiasmo deles Ah, realmente Lá tá falando Lá eles falaram que eles devem ter levado o entusiasmo deles em conta Lá no canhão Eles falaram isso Ou seja O Das Eu sou péssimo com nomes, tá galera? Péssimo mesmo Mas, ó Avens e Malo São as pessoas que Que são entusiasmo Que estavam lá na estação No lançamento do módulo Que estavam entusiasmadas Com isso Cara, aquilo ali é perigoso demais Ah, não vejo porque eu andar aqui Ainda Ó o pora Tá funcionando? Se prende ao chão Pera, aqui é pra proteger? Não sei o que é isso aí Ficar bem preso ao chão Que vai voltar Vai cair Ah tá É pra ficar preso Pra ficar salvo Entendi agora Uma maré, mano E aqui é o módulo Caraca, o design é muito bonito, né mano? Essa é a A parede gravitacional Com até várias coisas do módulo Ainda bem que eles faziam as coisas nas paredes, né? Não tinham papel Modo de controle 1 Caçavra Eu tenho umas notícias, Avens Yahu disse que há um problema com a fonte de energia proposta Então não deve solicitar o disparo do canhão de sonda arbitral Espero que esteja galhofando comigo, Caçavra Eu já li isso Eu desejava estar, meu amigo Mas não estou Eles meio que passam informação através dessas Eu já li isso Atualizado? Mas eu já li Eu li lá no módulo Vamos pro outro lado Caraca, eu vou Assim eu vou Morrer, pô Não, mas eu estou com a roupa de oxigênio Esqueci disso Não vou morrer Esse lado tem alguma coisa? Uma leitura Vale incerto Isso aqui é o que? Só isso Vamos levar Ô caramba Ih, vai catapultar a gente de novo Pera, estamos chegando perto daquele? Porra, aí é foda Acho que eu já li isso aqui também, cara Ah não, eu consigo ver o que está acontecendo lá no vale incerto Tá, beleza Eu já fui aqui Tranquilo É o domo do sul Informação Informação Eu consigo ver o módulo Ah, tanto que eu já fui aqui Tem uma estátua no mar do outro lado ali Não tem? Não, não Mas já fui aqui Já vi tudo isso aqui Não tem uma estátua? Talvez seja outro módulo que tenha O sol Tá Vamos ler Pode estar escrito aqui Já li, será? Passavra Conói Daz e eu estávamos colocando alguns componentes no canhão de sonda orbital em órbita para montagem De repente, um dos componentes de alguma forma afundou na correnteza Tá, eu já li isso também Mas vou querer ir para lembrar Conói, você deveria ter visto Acreditamos que era impossível o componente do canhão afundar na corrente Mesmo que parcialmente, mas o nosso foi direto para o núcleo Passavra me convenceu de não tentar recriar o fenômeno por conta própria usando demais partes do canhão Mas estamos muito curiosos para saber o que aconteceu Como algo pode atravessar a correnteza Agradeço o seu cujanamento Interessante Tá, estamos lascados Estamos lascados Basicamente, eles... Putz, eu não estou seguro aqui Basicamente, eles... O sol Peloideira, cara Basicamente, os que estão no sentido horário Os furacão no sentido horário Eles... Eles levam a gente para cima No sentido anti-horário, leva para baixo Então... Nós vamos... Se a gente olhar, a gente consegue ver os sentidos anti-horário Eu acho que é tudo isso que temos aqui Subindo temos alguma coisa, será? Em cima da estrutura? Creio que não Olha as pedras caindo... A caída aqui E como foi lá a aula, Solitinho? Tudo certo, mano? Tá pegando bem as aulas, meu bruxo? Pô, de onde você tem? Aqui é onde está a nave A primeira que fizeram essas plataformas de... De gravidade Justamente para... Olha, eu nem consigo pular Tá, vamos... De novo Conseguimos... Ó Tá vendo o sentido anti-horário ali, ó? Não, pera Esse está o sentido anti-horário Esse aqui, ó Esse afunda a nave... Vai afundar... Afundaria a nave direto Palma Bom Vamos lá, né? Eu fui bem melhor A estátua do rapaz aqui, ó Tá vendo? Estátua do gabbro Só que eu não adianta nada Esses bagulhos aqui, se eu não me engano Ô caramba Ah Boa, boa, boa Rápido Vai pro fundo Calma, galera Calma Não, 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 não morre não Boa Acho que não vou morrer não Gravidade zero Se eu ficasse lá na parte... Ai, que susto, velho Se eu ficasse na parte em cima da terra, eu ia morrer, porque eu ia cair em cima da terra. Pá, seco. Vai cair secão, mano. Estamos aqui de volta, pronto. Primeiro que dá pra abrir aqui o checkpoint, mas que não é checkpoint, né? Porque quando o loop se inicia... Quando o loop se inicia, vai estar fechado, de qualquer forma. Pô, tá tranquilo, meu bruxo? Já tô pegando o jeito, eu tenho 19. Boa, mano, boa. Isso aí. Novão, novão, pô. Quem vai ser o Dom Vissorvetinho? É um cara de... De sucesso, pô. Beleza, já lemos tudo aqui, né? Eu faltava ler aqui, cara. Cadê? Falta eu pegar essas informações daqui. Eu não reparei que esse bagulho me salvava, mano. Era só ter a entrada aí. Gêmeo cinzento. Primeira coisa, eu consigo ver... Gêmeo cinzento. Como que é lá. What? What the fuck? Olha aqueles bagulho. Projeto Gêmeo cinzento. Tem dois ligados só. Pera, tem três... Não, peraí. Tem uma, duas... Três. Ou seja, um é meu. O outro é do Gabro. E tem uma terceira pessoa também. Que tá no loop temporal. Talvez seja o Filho dos Patos. Talvez seja ele. Tá, então ali tá aí nas memórias. Ramia. Falox, eu instalei umas máscaras dentro do projeto do Gêmeo cinzento. Elas são lindas. Ah, as máscaras aí, ó. Apesar de ainda sentir que elas estão observando. É confortante saber que as estátuas não vão parear até o projeto ser bem sucedido. Caso contrário, eu creio que seria difícil aguentar essa experiência. Falox, de certa forma maneira, elas só precisarão ser ativadas caso o projeto seja bem sucedido. Contudo, como medida preventiva, as estátuas também se ativarão em caso de... Também se ativarão em caso de falha no equipamento. Entendi muito bem. Se ele desativar? Elas irão? Por quê? Se algo der errado com o projeto Gêmeo cinzento, as estátuas e suas máscaras nos deixarão a par da situação, a ponto de nos permitir remediar. Caso contrário, seria possível que ficássemos definitivamente sem saber o problema. Eu não havia pensado nisso. Que terrível destino seria? Cara, peraí. Como assim? De certa maneira, elas só precisarão ser ativadas caso o projeto seja bem sucedido. Projeto das memórias, né? Contudo, como medida preventiva, as estátuas também se ativarão em caso de falha no equipamento. Ou seja, se o mesmo projeto falhar, Gêmeo cinzento, a estátua ainda se ativará e vai pegar as minhas memórias. Ainda pegará minhas memórias. Elas irão por quê? Se algo der errado com o projeto do Gêmeo cinzento, as estátuas e suas máscaras nos deixarão a par da situação. Do que deu errado? A ponto de nos permitir remediar. Mas por que isso seria... Que terrível destino seria? Ou é? Hum... Tem mais coisa ali, cara. Pera, o quê? Como que eu vou ali? Parece alguma coisa, então? Ali em cima, cara. Eu não tenho como ir pra lá. Eu tenho que esperar a gravidade zero chegar. Ela tem um bagulho que protege. É só ir lá. Tá chegando, tá vindo, tá vindo, galera. Olha o vento aí. Ah, nossa. O bagulho é assustador, né, cara? Tá maluco. Mas tá fazendo de carro e moto? Não. Mas você tá segundo de oxigênio. Tem árvore lá fora, eu acho. Droga. Tá, vamos lá. Estou curioso. Enviar as demoras de uma... Tá, eu vou ter que... Pausar. Enviar as dem... Calma, cara. Vamos ter que ter opções aqui. É por isso que eu vou ter que usar isso aqui toda vez. Pausar. Parar o tempo. Parar o tempo, tradutor. Estou curioso. Enviar as demoras de um ser de volta no tempo é o mesmo que enviar um ser de volta no tempo? Pera, o quê? Eles estão enviando a memória pro passado? Mas como? Estou curioso. As demoras de um ser de volta no tempo é o mesmo que enviar um ser de volta no tempo? Por exemplo. Se eu fosse enviar as minhas memórias de volta no tempo, seria o mesmo que me enviar de volta no tempo. Não meu corpo físico, mas minha essência. Das. Eu penso que seria que sejam duas ações distintas. Não resultam ambas ações no mesmo? Talvez o tempo esteja sendo reescrito. Eu acredito que isso seja diferente de receber memórias do que seja de fato futuro. Caçava. O resultado final, no entanto, não seria idêntico em cada caso? O resultado final, no entanto, não seria idêntico em cada caso. Tá, então é isso, galera. Au. Tem árvore aqui? Não vai ter árvore. Minha nave. Vai, rápido! Ah, velho, olha isso, cara. Morri na nave. Caraca. Mano, meu Deus. De qualquer forma, nós já vimos tudo que tinha pra ver ali. Então, a... A estátua pega as minhas memórias. E ela tá ligada comigo. E ela consegue lançar as minhas memórias de volta no tempo. Mas com que poder? Você viu que a lua apareceu e sumiu? Cada vez que eu pisquei? Caraca, que detalhe legal. Olha a cápsula de novo. Bom. Só resta uma coisa a fazer. Vamos lá. Deixa o automático trabalhar. Está ligando a trajetória. Está ligando a trajetória. Será que dá certo? Sair? Dá, dá. O automático funciona. Não, pera. Agora eu não vou cair no planeta. Ele desativou a... E essa fumaça. Ah, é a fogueira. Cara, agora o que nós temos que fazer... É ir no centro desse bagulho. Tem que ir com a minha nave mesmo. Esse ele erra para cima. Aquele ele... Todas as vezes ele erra para cima. Aquele ele erra para baixo e aquele ali. Primeira coisa. Deixa eu deixar a nave cair. O que acontece? Ela boia? Eu consigo ir para baixo? Afundar com a nave? Eu consigo. A nave também consegue afundar, cara. É o submarino também. Ou seja, tem essa correnteza que não dá para ir. Está vendo? O que diabo é isso? Uma pedra, mané. Não dá para ir de jeito nenhum. Essa ilha do cacete. Tá, precisamos... Nossa, aquilo ali o que será, hein? Caraca, dá medo daquilo ali, mano. Parece que nada consegue entrar. O batedor não consegue entrar. Cuidado. Ih, eu estou se criando. O anti-horário está ali, olha. E já é para o fundo, está vendo? É esse que nós temos que pegar. E atravessamos, galera. Dá para passar aqui, tranquilo? Não, ele rebateu. Não dá para passar aqui também. Eu vou morrer. Essas águas-vivas, cara. Tem uma água-viva aqui. Se eu bater nela, acontece o quê? É, ela fica indo e voltando. Tá, se eu triscar aqui, o que vai acontecer é que eu vou ser jogado para fora da correnteza. Isso aqui é impenetrável. Será que é nave, mano? Nave afunda na água, mano. Pera, talvez eu tenha que pousar nessa água-viva. Sei lá, mano. Não. E na cauda dela? Eita cacete. Tá, com certeza essa não é resposta ainda que eu procuro. Ah, tá vendo? Deve ser hit-e-kill isso aí. Para ver se a câmera aqui é, dá para ver bem, hein? É só para rir, o que acontece? Eu farei isso? Eu tivesse aqui, não. Não. Eu tivesse aqui. Sistemas elétricos danificados. Tá, eu não tenho como entrar. Eu tenho que ir no Gêmeos Cinzentos Vou falar com o Gabbro Ai, não funciona mais Nossa, que da hora Dá pra respirar aqui? Quase me lasquei Pelo menos se entrar na nave funciona Ah, meu nobre, não tem altura pra isso, não Vamos falar com ele E aí, galera, quem tá aí no chat, meu nobre? Dá um oi aí pra saber que você tá aí, meu nobre Se não é uma colega temporal Como o espaço tá descartando nesse loop? Acordei alguma coisa Nada de novo, cara O Arthur Valeu, Arthur Valeu, Arthur Cara Assim Acho que o próximo passo é ir para o Gêmeos Cinzentos Não tem o que fazer Vamos ver quando eu digo a casa Valeu, Arthur É, meu nobre Valeu, Felipe Eita, caceta Au Caramba Bati no lançador Mano, o que é isso aqui? Vamos enfrentar? O que é isso, mané? Caralho, não dá medo, hein? Não dá pra se aproximar O vento não deixa Não tem que ser por cima Tem que aproximar Caramba Caramba, o que você tá fazendo, planeta? Espera, o que? Uou Nossa Caraca Caraca Ah, já não tinha mais nada nesse planeta, cara Só que esse negócio gigante tava guardando Uma última estrutura E aqui É seguro Furacão, mano É que é seguro Porque É o Polo Sul Polo Norte Do planeta Caraca Que local é esse, velho? Nossa Que isso Quando eles fizeram o lançamento Provavelmente Vamos ver se é isso daqui As ruínas Cara, é uma torre, cara É, eu ouvi falar dessa torre Eu não ouvi Que estaria aqui, mano Se eu não me engano É muita coisa pra decorar Boas-vindas a este lugar Essa torre compartilha Com todos O que aqui busca O conhecimento necessário Para a primeira jornada quântica Opções Vamos tirar para o tempo Porque eu gosto da animaçãozinha Vamos lá Vamos subir Será que eu já consigo sair ou não? Eu não vou testar isso agora, né? Caraca, olha isso Feito bem psicodérico Que susto Eu acho que eu ia cair sozinho, mano Contudo, adentre Este local Sem amigos Essas lições Devem ser aprendidas Por si só Isso aí não parece Não parece Que vai fazer bem Para mim Aqui não tem mais nada Tem umas plantas Só que estão mortas já Melhor de anos Essas plantas aí Estariam aí ainda Pior que eu acho que estaria, né? Madeira, né? Ah, tá Achei que ia morrer, mano Procure o arco errante Beleza Cara, que eu estou em uma peregrinação, mano Pelo conhecimento O arco errante De novo Mais What? Isso aqui é quântico Tá Tá, aqui tem um local E qual a diferença Dele estando ali Estando aqui Cara Acho que isso é só uma demonstração Tanto os dois Eu vou ir para a mesma sala Isso é assustador, meu nome Ó, vamos confiar, né? Justamente por causa Dessa pedra A pedra quântica Ó Ó O batedor Também funciona como observador, mano Tá vendo? É, é uma câmera também Então faz sentido Ó Tá vendo? Não vai sair de lá É um jeito de manter ele lá Essa é uma boa Dica Olha Olha E agora sumiu Não tem nenhuma informação aqui Nada Aqui é onde os três Poderiam cair, né? Sinal o quê? Fultuações quânticas Fultuações quânticas Analisar um objeto quântico Analisar uma imagem de um objeto quântico Resulta no mesmo Analisar um objeto quântico Analisar uma imagem de um objeto quântico Resulta no mesmo Ah, eu acho que é isso que eu quis dizer. Justamente isso. Olhar ou analisar uma imagem. Vai resultar na que vai ficar parado. Ó, eu descobri sozinho. Ó, vai ficar ali, ó. Daí eu vou conseguir ir. E manter ele, porque tem dois observadores. É um tutorial, basicamente. Tá, não vai ter nada aqui, cara. Tipo... Eu não desci por aqui. Ah, não. Mas eu poderia ter descido por aqui, se eu quisesse. O arco e o cristal não se encontram de forma natural. Tá, de forma natural, eles nunca podem se encontrarem. Tá vendo? Só que... Eu vou manter o observador lá. Tá. Não, ali tava bom. Tá vendo? Tá vendo bem? E agora, o cristal vai aparecer lá. O quê? Não, o batedor tá ali. Beleza. O batedor também tá trocando de lugar. Ele não tá agindo como observado. Mas como assim? Sabe por que eu coloquei nele? Não. Mesmo assim, tá sendo observado, meu nome. Deve ser porque eu não tava olhando a imagem. Pode ser isso. Pronto. O quê? Ele sumiu assim que eu subi. Eu tenho que continuar olhando pra ele. Eu tenho que continuar olhando pra ele. Mais um, mais um, mais um. Ok. Ele tá ligado... Entendi, ele tá ligado a esse objeto. Entendi por que tem que ser sozinho. Porque se tiver mais de um observador, não vai dar certo. Essa é a última, mas é a mais difícil. Vamos ver. Ué? Ah, não. É porque tem dois mesmo. Não. Pera, a sala tá mudando. É isso? Se eu giro, é como se... A sala girasse. Vai ter que conseguir subir ali. Porque os cristais mudam. Mas são quatro cristais? Só dois não dá certo. O sol explodiu. Infelizmente. Ah, caramba. Ele deixava terminar só o... Ah, atendi. É, mano, abre. O jogo dá é sono. Tá com sono? É, ele é um jogo bem... Bem tranquilo pra jogar. Pô, que pena. Eu devia conseguir alguma informação útil lá no final, meu nobre. Mas é isso, é isso por hora. Tem que tentar prever os cristais? Não, eu já saquei. Vamos fazer rapidão, vai. Bora lá. Eu tenho que... Eu tenho que ficar olhando pra um cristal enquanto um aparece na minha frente. Eu tenho que observar só um. E usar o outro pra ir subindo. Pô, é bem na hora. É no Polo Norte. Qual é o Polo Norte dele? Aí que tá. Bom, creio eu que é isso aqui, né? O que tá acontecendo, cara? Caraca, mano. Que droga, hein? Que droga, hein? Perdi total, cara. A noção... Onde é o Polo? Nossa. Ó, eu tava errado. É esse lado. Caramba. Caramba. Nossa. Nossa. Que caótico. E a Lua Quântica? Eu ainda não explorei ela. Não sei se dá pra explorar ela, inclusive. Não sei se dá pra explorar ela, inclusive. Deixa eu ir embora. Vai. Se embora. Speed run. Ai, que medo. Apareça aqui por favor, no lugar certo vai, para rir, vai meu nobre Speedrun Oxe, por que está jogando lento? Não, meu filho, aparece no certo aqui, na moral Tem como cair sim, ai, tem como sair sim se fizer Eu já entendi, meu bruxo, a questão é a seguinte, eu tenho que olhar até aparecer no chão Olha, apareceu aqui no chão? Olha, eu olho assim Até apareceu o próximo É Só que esse aqui realmente, ah, tá Eu tenho que manter o observador aqui, ó Droga, o que eu fiz? Entendeu, né? Só que isso aqui confunde a mente Não, mas ele vai estar observando os dois, ai não dá Ih, o bugue Aparece aqui em frente, meu nobre Será que não apareceu por causa da câmera? Pode ser Vou deixar a câmera aqui Ah, mano Pronto Mismo esquema Não Não, agora tem que observar só de um lado Ae Conseguimos, meu bruxo Tem mais um? Ou agora chegamos? Chegamos de algum lugar aqui, hein? Recebe nossos parabéns Aprendeste a lei do pensamento quântico Leva esse conhecimento contigo como esperança de tua peregrinação quântica Lembra-te, os demais fragmentos quânticos também têm lições de ensinar Nossa curiosidade te acompanhará em tua jornada Segue os passos daqueles que vieram antes E teu caminho guiará os que vierem depois Que isso E a máscara, tá vendo? Das memórias Tem mais nada aqui, cara? Oxe O degrauzinho aqui tá... Trollando, hein? Bom, é isso O que é isso? O que é isso? A gente veio aqui pra aprender um tutorial É basicamente isso, cara Próxima parada Próxima parada Gêmeos Dá um pulheta Fala, Francis Sinto sua falta, hein, Francis Sinto sua falta, hein, Francis Você não gosta desses jogos, não, Francis? É isso 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 Cadê ele? Cadê o sol, velho? O próximo vai ser aquele Gêmeo cálido Gêmeo cálido Tem um bagulho em volta do sol, mano Tá vendo? É isso É isso Ó a cauda do cometa Da hora Acho que a minha teoria do que era o final do jogo tá... Tá indo embora Aí morremos Caramba, bem feito o efeito Bem feito o efeito Está maluco Depois a gente continua, bruxo Depois a gente vai continuar Se a gente puder se matar e receber os conhecimentos, tipo Cara, ia ser bizarro Cara, o nível de coisa que a gente ia fazer pra... Pra fazer pra... Pra ter conhecimento ia ser bizarro Tipo... Eu poderia me jogar No sol Pra ver o que aconteceria Eu poderia abrir minha pele aqui Pra ver como são os músculos E depois que eu morri eu voltava mesmo? Poderia aprender muita coisa, cara Ou não Ou não Você poderia... Pegar outras pessoas e ver a pele delas Porque elas vão voltar à vida quando você morrer Tipo... Prever o que? 20 minutos do futuro? Não... Prever o futuro Não, você não prever o futuro, cara Você entendeu? Voltar no loop temporal Não é prever o futuro Você vai voltar no loop temporal Com o conhecimento que você tem Mas sai por hora Cadê o meu bruxo? Tranquilidade Certo Tchau 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 Obrigado.